Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Edu Ferreira com mais uma novidade maravilhosa. Hoje aqui o dia, eu estou aqui no terra de São Francisco, onde tem casas, terras, casas de menores, tamanho menor, terrenos aí de 160 metros e mais, e eu quero te apresentar esse imóvel hoje, uma casa nova, terra, linda, maravilhosa, acabamento muito bacana, eu vou gostar bastante dessa casa, se você precisa estar próximo aqui com acesso fácil a Castelo Branco, ah, tem que estar indo muito para São Paulo, para Itu, para Campinas, ou para o aeroporto aqui virar copos, talvez seja uma opção muito legal para você, estar morando em condomínio com segurança, e muito legal a parte social do condomínio, você vai gostar bastante. Já curta nosso vídeo, se inscreva no canal e vem com o Edu Ferreira, conhecemos essa maravilha aqui, tá bom? E agora é o Condomínio Sorocaba, está falando com a pessoa certa, tem meus contatos, minhas redes sociais, me segue lá no Instagram, sou o Edu Ferreira, e vem comigo, pega a pipoca, só tem coisa boa. Um forte abraço e vejo no final do vídeo. Tchau, tchau. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês essa graça aqui dessa casa, gente. Olha isso, uma gracinha, uma fachada maravilhosa, vem aqui hoje no Terra de São Francisco, não ia fazer vídeo nenhum, confesso a você, eu vim atender um cliente e ver algum imóvel, só ia tirar foto, enfim, mas eu conheci essa casa aqui, aí o Edu Ferreira não aguenta, né gente? Tem que fazer vídeo para vocês. Vem comigo conhecer essa casa agora, aqui no Condomínio Terra de São Francisco, aqui são casas com terrenos, são menores, então as construções também são menores, o terreno aqui, o padrão é 160 metros quadrados, e as casas terras aqui no momento tem 110, 115, 100 metros quadrados, tá? Então olha essa casa, uma fachada muito moderna, iluminação também moderníssima, toda em LED, embutida, vaga coberta para um carro que coberta, mais um carro que não arrapa duas vagas de garagem, e uma graça de uma casa, gente, um acabamento espetacular, uma casa, você vê quando a casa é bem feita, o acabamento é diferente, dá gosto de mostrar, por isso que eu vou fazer esse vídeo para vocês, que é um produto realmente que vale a pena estar mostrando para vocês, tá? Aparente que é revestido com cimento queimado, olha esse perfil todo preto, uma janela, muito vidro na casa, ó, clareia bastante, ventila muito, olha essa janela basculante, abertura muito grande dela também, porta de alumínio, fechadura digital eletrônica, tá? Fiz todo em porcelanato, e olha o pé direito dessa casa, gente, é casa terra, tá? Bem alto, duplo, deve ter aqui uns 6 metros de altura para mais, e ó, uma sala aqui bem bacana, já integrando ali com a cozinha, e já também acessando ali já a churrasqueira, o que eu achei bem interessante dessa casa, você vai se surpreender comigo, vou fechar a porta aqui, que é onde dá acesso para os quartos, tá, gente? Enquanto isso, você vai vendo aí, ó, então vou fazer uma, entramos aqui, tá vendo? Entrada social, e aqui fica os quartos, ó, eu achei muito legal, ficou muito bem reservado os quartos da parte social da casa, ok? Três dormitórios, sendo uma suíte, banheiro social está aqui, para atender os dois dormitórios, e olha o nível do banheiro, gente, olha o acabamento do banheiro, espetacular, né? Muito bom, um box grande aqui, ó, bem espaçoso o box, você está lá ali o chuveiro, a sua ducha, tá vendo? Bem legal mesmo, né? O revestimento na parede toda em porcelanato, aquele efeito calacata, né? Olha só, aqui a parte íntima, todo o piso é laminado, tá vendo? Primeiro dormitório, aqui, ó, lembrando que são três dormitórios, sendo uma suíte, ok? Ó, que dá acesso ali para a vista da rua, aqui se você não usar como dormitório, pode ser seu escritório, seu home office, mas, bem legal, então vamos aqui conhecer agora também, o segundo dormitório, já ia falar a segunda suíte, né? O segundo dormitório, está aqui também, tamanho muito bom, ficou legal esse rodapé preto, né? Tendo esse contraste com a cor do piso, eu gostei, ficou legal, eu gostei, com o perfil preto da janela, ó, aqui acesso para o corredor do quintal, ok? Então, vamos lá, toda a iluminação pronta, com gesso rebaixado, tudo prontinho. E aqui, gente, eu fiquei surpreso com isso aqui que eu vou te mostrar agora, a cereja do bolo aqui da suíte. Olha o tamanho desta suíte, lembrando, ó, vou dar uma ré aqui para você ver, ó. Estou saindo aqui do banheiro social, entrando aqui na suíte. A partir dessa porta, tudo aqui já é suíte, gente, olha isso. Entrando aqui, ó, um banheiraço aqui também, ó. Acabamento de pino e acabamento, olha a torneira. Bem legal, né? Ó. Muito bacana, pia escupida. Muito legal, cara. Gostei muito do acabamento desta casa. Gente, e casa nesse preço, é difícil encontrar a casa em condomínio nessa faixa de preço. Toda a descrição do imóvel está aqui no vídeo, tem meus contatos, minhas redes sociais, se você quer falar comigo, me chama no WhatsApp. Outro detalhe, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. Sou o Edu Ferreira, postamos todos os dias novidades para você, porque tem muita coisa que não entra aqui no YouTube, porque lá é mais dinâmico, vídeos curtos, informação mais rápida, tá bom? Então me segue lá, que você fica ligado com tudo o que está acontecendo. Vamos continuando aqui, mostrar a suíte para você. Aqui é o dormitório, a parte do dormitório. Uma janela com uma abertura sensacional ali, bem ampla mesmo. Olha aqui. Então, espetacular, viu gente? Fala para mim se você gostou dessa suíte aqui. Uma planta bem diferente para o padrão aqui do condomínio. Eu não tinha visto ainda uma planta como essa aqui do Terra de São Francisco. Realmente eu gostei. Ficou bem legal, ficou bacana. Gostei muito. Então vamos continuando aqui. Esse vídeo não vai demorar, porque a casa... Não precisa estar demorando, né? Então continuando, é uma cozinha integrada aqui com balcão, milha. Aqui você bota umas banquequinhas, umas luminárias aqui, ó. Bem interessante também, compondo o ambiente. Aqui o espaço onde você coloca a geladeira, tá vendo? Ponto de água, o registro de água está ali. Ponto de água. Você faz todo o seu balcão, armários planejados. O armário planejado, ele é incrível, ele amplia o ambiente, deixa o ambiente muito legal. Às vezes você vê uma casa nova assim, sem nada, você fica com o nosso, mas será que dá? Será que não dá? Você já foi em um apartamento decorado, aqueles apartamentos de 50 metros quadrados? Você viu o que eles fazem no decorado? Incrível, meu. E aí, saindo aqui para a parte de lazer da casa, né? Aqui é a lavanderia, ó. Um tanque aqui de inox. O tanque é de inox, só que arrumadura em granito. Espaço aqui para cortar a máquina de lavar. Aqui é o banheiro de serviço. O Valbrin que está cheio de coisa ali que eu já vi. E aqui, ó. A churrasqueira, meu querido. Aquele dia, aquele sabadão, que você vai meter fogo na churrasqueira e chamar o Edu Ferreira o primeiro churrasco. Olha aí. Churrasqueira toda... É, hoje em dia é mais difícil ver churrasqueira assim, né, gente? Com tijolinho assim. Eu gosto muito. Mas hoje em dia é mais aquelas quadradas, embutidas, revestidas, né? Mas assim, fica bem legal também. Eu gosto bastante. Fica bem aconchegante. E dizem também que assim o churrasco fica bom, né? Esquenta bem o carvão. Olha aqui, um corredor onde fica ali a casinha do gás. Vamos ver aí pra você ver. Ó, aqui fica a casinha do gás. Tá vendo? Muito bom. Ó, ali tem um sótão ali em cima. Muito legal essa casa, viu, gente? Gostou? Se você gostou dessa casa, curta aí, se inscreva no canal. E venha com o Edu Ferreira. Quer saber mais informações? Entre em contato comigo. Vamos tomar um café, vamos fazer negócio. E você sabe, os melhores imóveis em condomínio em Sorocaba. Você está falando com a pessoa certa, tá bom? Quem mora em condomínio em Sorocaba? Vai chamar o Edu Ferreira. Ah, puxa, tem que fazer uma permuta, tem que fazer alguma coisa. Entre em contato comigo. Avaliamos também as permutas. Pra poder viabilizar um negócio pra você. Ok? Edu Ferreira com mais essa opção. Forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.